Música Elisa abraça Paloma. A morena desconversa e ressalta que precisa voltar ao trabalho. Paloma também ignora Gael. Elisa tenta entender a decisão de Lupe. O padre reitera que não casará os jovens. Gael tenta acalmar a noiva. Malu visita Lúcio. Ele segue depressivo. Lúcio estranha a postura de Malu. A secretária segue disposta a agradar o idoso. Lúcio informa a Malu que não pode correspondê-la. Ele a chateia. Lúcio pede perdão a Malu por tê-la iludido. Ela fala pra ele que não quer substituir Branca. Lúcio volta a dispensar Malu. Ela exige que o padrinho de Elisa não volte a procurá-la. Lúcio continua confuso. Florencia anota o nome de Elisa no convite. Almerinda procura a Nora. Ela conta pra Florencia que viajará pra decidir o menu da cerimônia. A loira não se importa. Florencia reitera a Almerinda que a odeia. A viúva sugere que a fresca visite o Paulo. Florencia exige que a Almerinda deixe o garanhão em paz. A amarga se estressa. Florencia avisa a Almerinda que elas nunca serão amigas. Ramiro informa a Carmen que pode ficar com a fazenda. Eles ressaltam que as terras não estão lucrando. Carmen continua fora de si. Ela reitera que Ramiro não irá enganá-la. Carmen insinua que o vilão é um fracassado. Ramiro cala a megera. Carmen decide vender a fazenda pro galego. Ele a agarra. Ela o empurra. Carmen volta a amaldiçoar o Ramiro. Damião pensa em Almerinda. Ele recorda o momento em que descobriu a gravidez de Florencia. Damião também relembra sua conversa com a esposa. O telefone toca. Damião fala com a mãe. Almerinda chama o filho pra comer. Ele não aceita. Almerinda conta ao Damião que a Florencia ficará sozinha na fazenda. Ele não liga. Almerinda comenta com Damião que quer ir ao cemitério. Ele estranha. Almerinda despista Damião. Ele deseja conseguir investidores pra processadora. Almerinda relembra a Damião que a empresa é familiar. Antônia apressa a patroa. Almerinda sai de cena. Carito fala com Henrique. Eles trocam elogios. Henrique deseja que Carito fique com Edmundo. A secretária da processadora de Elisa não dá caso ao garotão. Henrique atende a ligação de Sabrina. Ela sente saudade do irmão. Sabrina conta ao Henrique que está sendo mimada pela tia. Ele sugere que a irmã esqueça Paulo de uma vez por todas. Henrique comenta com Sabrina que a Betânia está insuportável. Eles divergem sobre a fofoqueira. Henrique afirma a Sabrina que precisa de ajuda pra lidar com a Betânia. Ela se alegra com o êxito do irmão. Sabrina insinua pra Henrique que não pretende regressar. Ela descobre que Paulo ainda está preso. Almerinda visita o garanhão. Ela percebe que ele apanhou. Almerinda debocha de Paulo. Ela ressalta que o tio de Florencia é um abusador. Almerinda informa a Paulo que sabe que ele foi cúmplice de Ramiro. Ela culpa o garanhão pela morte de Guido. Almerinda revela pra Paulo que o falecido tinha provas contra Ramiro. O garanhão reage chocado. Almerinda admite pra Paulo que não encontrou provas contra ele. A viúva supõe que o garanhão sumiu com os documentos. Almerinda afirma pra Paulo que irá destruí-lo. Ela deseja que o garanhão apodreça na cadeia. Almerinda volta a tripudiar de Paulo. Paloma surge no consultório. Edmundo a questiona. Ela confirma ao patrão que está grávida. Paloma exige a descrição de Edmundo. Ele insinua a Morena que a Ramona já sabe da verdade. Edmundo afirma pra Loma que guardará o segredo dela. Ela admite pra ele que o pai da criança é o Gael. O médico informa a Morena que o valentão precisa arcar com as suas responsabilidades. Paloma afirma a Edmundo que não quer nada de Gael. Ela não se conforma com a sua desgraça. Edmundo abraça Paloma. Elisa conversa com Dolores. A governanta reitera a protegida que a Paloma a ama. Elisa conta pra Dolores que Lupe não quer casá-la. A governanta detesta a notícia. Dolores sugere que a Elisa investigue Lupe. Carmen conta pra sobrinha que a Florencia quer vê-la. A fazendeira vai ao encontro da inimiga. Ela preocupa Dolores. Elisa encontra a Florencia. Elas se alfinetam. Florencia entrega o convite de casamento pra Elisa. Ela exige que a órfã compareça à celebração. Elisa crê que a Florencia quer humilhá-la. A loira nega. Florencia deduz que Elisa ainda gosta de Damião. A fazendeira informa a rival que superou o amado. Florencia não acredita em Elisa. Ela conta pra órfã que está prestes a completar seis meses de gravidez. Elisa tenta tocar em Florencia. A fresca não permite e irrita a rival. Florencia conta pra Elisa que Damião a ama. A fazendeira não entende nada. Florencia alarma Elisa. A loira revela à inimiga que a cerimônia será na capela da fazenda. Elisa rejeita o convite de Florencia. Ela revela pra rival que vai se casar com Gael. Florencia fica abismada com a notícia. Elisa insulta a inimiga. Ela estranha ao perceber que a Florencia não quer atacá-la. Elisa desconhece a rival. Florencia dá adeus à órfã. Elisa se senta no sofá. Edmundo anda pelo povoado. Betânia o segue. Ramiro segue com o ódio da praga na plantação. Ele humilha os peões. Carmen volta a perturbar o Ramiro. Ela percebe que as terras estão secas. Ramiro carrega Carmen. Ele conta pra ela que a propriedade está perdendo todo o valor. Carmen ressalta a Ramiro que venderá apenas metade da fazenda. Ela percebe que ele não tem dinheiro. Ramiro se insinua pra Carmen. Ela sugere que o vilão suma com a Ingrid. Ramiro afirma pra Carmen que ela é leal. Eles não param de brigar. Carmen reitera pra Ramiro que o detesta. Ele fala pra ela que Ingrid está doente dos nervos. Ramiro conta pra Carmen que ela recebeu a visita de Edmundo. A megera deduz o que está acontecendo. Carmen insinua que Ramiro é corno. Edmundo e Ingrid namoram. Betânia os vê. A mexeriqueira chora. Elisa chega na processadora. Ela fala com Carito. A trabalhadora conta pra fazendeira que o Damião está no escritório. A Almerinda enfeita o túmulo de Rogério. Ela fala com Horácio. O bandido segue escondido. Horácio ressalta pra Almerinda que ainda não foi visto por ninguém. Ela conta ao bandido que estava na capital. Horácio sugere que Almerinda reze pelos falecidos. Elisa encontra Damião. Ela o indaga. Ele ressalta que deseja conhecer a concorrência. Elisa esfrega o seu sucesso na cara de Damião. Ele deseja percorrer a processadora. Elisa informa a Damião que não quer atendê-lo. Ele a parabeniza. Damião confessa pra Elisa que está falindo. Ela fica atônita. Damião declara guerra a Elisa. Surge um clima entre eles. Elisa conta pra Damião que foi procurada pela Florencia. Ele admite pra pretendente que está infeliz. Damião desabafa com Elisa. Ele ressalta que perdeu os seus melhores amigos. Elisa consola Damião. Ele deseja que ela seja feliz. Damião emociona Elisa. Ele se retira. Elisa chora. Ela fala sozinha e ressalta que ainda ama Damião. Horácio conta pra Almerinda que escutou o comentário sobre Elisa. Ela relembra ao bandido que a órfã é mal falada. Ele se preocupa com dolores. Horácio deseja que a governanta se afaste de Carmen. Almerinda percebe que o bandido sente medo da víbora. Ela relembra a Horácio que fez de tudo pra ajudá-lo. Almerinda reitera pro bandido que precisa destruir o Ramiro. Horácio afirma à Amarga que quer justiça. Almerinda não se importa com os problemas do bandido. Horácio relata à viúva que Ramiro é capaz de matar Dolores. Almerinda sugere que o bandido não haja como um covarde. Horácio revela à Amarga que só está no povoado pra cuidar de Dolores. Ele deixa a Almerinda sem palavras. Ela segue ressaltando que o Horácio é um criminoso. O bandido afirma à Almerinda que não quer matar Ramiro, pois não é um assassino. Gael e Braulio se alegram com o progresso da processadora. Eles ressaltam que o Henrique é eficiente. Gael decide procurar Elisa. Ele a aborda. Gael revela a Elisa que a colheita prosperou. Ela celebra. Elisa revela pra Gael que também vai vender pimenta em pó. Ambos seguem felizes. Gael relembra a Elisa que eles progrediram juntos. Ela conta pra ele que o Damião esteve na empresa. Gael volta a se irritar. Elisa relata pro noivo que não acompanhou o bonitão. Gael deduz que Damião voltou a perseguir a órfã. Elisa reitera pro rapaz que não quer mais nada com Damião. Gael controla o seu ciúme. Elisa crê que o noivo nunca mentiu pra ela. Horácio sugere que a Almerinda contrate um assassino de aluguel que acabe com Ramiro. Ela não sabe o que fazer. Horácio afirma pra Almerinda que quer mudar. Ela ressalta pra ele que os bandidos não têm perdão. Horácio relembra a Almerinda que escapou da morte. Ele insinua a viúva que merece morrer queimado. Almerinda não entende o comentário. Horácio passa a perna na marga. Ele fala pra Almerinda que não pretende agredir o Ramiro. Florencia procura Damião. Ele não consegue acariciar a esposa. Eles conversam sobre Elisa e Gael. Florencia admite ao marido que a fazendeira a surpreendeu. Damião supõe que a parceira quis chatear a Elisa. Florencia dissimula na frente do marido. Eles voltam a se estranhar. Florencia afirma pro Damião que nada superará o que ocorrerá no casamento deles. Ele ressalta que não entende a esposa. Florencia e Damião quase admitem que não se amam. Ela o deixa falando sozinho. Almerinda ressalta pro Horácio que o Ramiro é inimigo de ambos. Ela relembra ao bandido que pode denunciá-lo. Horácio teme que Almerinda o destrua. Ela fala pro bandido que já está impaciente. Horácio informa a Almerinda que a respeita. Ele deduz que não será perdoado pela marga. A Almerinda fala pra Horácio que está preparada pra tudo. Ela jura ao bandido que não agirá contra ele. Eles relembram o passado. Horácio fala pra Almerinda que provocou o acidente de Damião. A viúva descobre que Ramiro mandou matar o rapaz. Almerinda passa mal. Horácio continua detonando Ramiro pra viúva. Almerinda sente ódio do galego. Horácio admite pra amarga que está arrependido. Ele jura a Almerinda que não voltará a prejudicar o Damião. A viúva perdoa o bandido. Almerinda sente medo de Ramiro. Ela conta pro Horácio que o vilão mora com uma cobra. O bandido sugere que a Almerinda não subestime a Carmen. Horácio informa à amarga que os vilões guardam segredos. Ele revela pra Almerinda que a casa azul é da Carmen. A viúva reage surpresa com a revelação. Carmen visita a Betânia. A fofoqueira desabafa com a vilã. Betânia chora. Ela conta pra Carmen que descobriu quem é a amante de Edmundo. A megera descobre que Ingrid tem uma relação com o doutor. Betânia conta pra Carmen que seguiu Edmundo. Elas fofocam sobre Ingrid. Betânia revela pra Carmen que Ramiro é chifrado na própria casa. Edmundo agarra Ingrid. Ele deseja morar com ela. Ingrid evita Edmundo. Ele insinua que ela é medrosa. Ingrid afirma pra Edmundo que o Ramiro pode assassiná-lo. O médico não sente medo do rival. Ingrid relata pra Edmundo que é constantemente ameaçada pelo Ramiro. O doutor promete a ela que irá protegê-la. Ingrid engana Edmundo. Ele se declara pra ela. Edmundo ressalta que é capaz de dar a vida por Ingrid. Ela segue amedrontada. Edmundo exige que a Ingrid entre em ação. Ela se desespera. Edmundo apressa Ingrid. Ela decide morar com ele. Ingrid sugere que Edmundo confie nela. Ela tira o amante da fazenda. Elisa procura Paloma. A morena é fria com a amiga. Elisa tenta se reconciliar com a Paloma. A morena deseja a felicidade da órfã. Paloma admite pra Elisa que não conseguiu conquistar o Gael. A fazendeira sente pena da amiga. Paloma inventa pra Elisa que continua saindo com o Henrique. A morena segue desolada. Elisa emociona Paloma. A órfã deseja que a morena vá ao seu casamento. Elisa se declara pra Paloma. A morena fica calada. Elisa abraça Paloma. A morena volta a chorar. Gael procura Lupe. Eles conversam sobre a Paloma. Lupe provoca Gael. O padre dá um sermão no protegido. Lupe ressalta que o Gael fez e faz Paloma sofrer. O valentão se irrita. Lupe ressalta que o Gael agiu como um calhorda. O rapaz afirma ao sacerdote que não gosta de Paloma. Lupe sugere que Gael não se case com a Elisa. Ramiro volta pra casa. Ele conta pra Ingrid que a situação continua crítica. Ela aconselha o vilão. Ramiro revela pra Ingrid que pretende comprar as terras. Ingrid ressalta que o desalmado não é um bom agricultor. Ingrid percebe que Ramiro gosta da Carmen. Ele nega, mas não a convence. Ramiro a informa que pode destruí-la. Ele sugere que a Ingrid saia da fazenda. Ela o enfrenta. Eles trocam ameaças. Ingrid ressalta que Ramiro precisa dela. Ela volta a citar o Gael. Elisa anda pela fazenda. Almerinda chega na propriedade. Ela deseja falar com Carmen. Almerinda confunde Elisa. A viúva vê Carmen. Almerinda confronta a rival sobre a casa azul. A amarga tira a venda dos olhos de Elisa. Almerinda ressalta que o Rogério encontrava a amante na propriedade. Elisa exige uma explicação da Carmen. Almerinda também pressiona a inimiga. Carmen inventa pras demais que herdou a casa de Estefânia. Elisa não acredita na tia. Carmen relata pras damas que a residência era o ninho de amor de Estefânia e Rogério. Elisa fica desolada. Carmen volta a difamar a irmã. Ela ressalta que a Estefânia a ajudava. A Almerinda insinua que Carmen sempre soube da verdade. A víbora informa as demais que jamais trairia a irmã. Carmen tortura as rivais. Damião fala com a Malu. Ele promete à secretária que eles superarão a crise. Malu admite para Damião que está triste. Ele sugere que ela arrume um novo pretendente. Malu conta para o Damião que não tem ninguém na vida. A secretária continua comovendo o patrão. Malu e Damião divergem sobre o matrimônio. Ela faz o chefe refletir. Malu sugere que Damião se divorcie de Florencia. Ela desabafa com o patrão. Paloma chega no casebre. Gael invade o local. Ele supõe que Paloma contou a verdade para Lupe. Ela o informa que precisava desabafar com alguém. Gael repreende Paloma. Ela não dá caso ao valentão. Paloma admite para Gael que agiu mal. Ela chama o rapaz de covarde. Paloma sofre com o desamor de Gael. Ela ressalta que não quer mais saber dele. Gael pede perdão para Paloma. Ela o despreocupa. Paloma inventa para Gael que o ocorrido entre eles não terá consequências. Ela toca em sua barriga. Florencia anda pelo povoado. Ela encontra Henrique. Ele a admira. Florencia afirma para Henrique que está feia e gorda. Ele tenta acariciá-la. Ela não permite. Henrique questiona Florencia sobre o Damião. Ela segue tristonha. Henrique admite para Florencia que não tem nada com a Paloma. Ela sugere que o garotão siga procurando o amor. Florencia cita as virtudes de Henrique. Eles flertam. Ramona volta para casa. Ela procura por Paloma. Ramona acaricia a neta. A curandeira ressalta que a história está se repetindo. Paloma escuta as súplicas de Ramona. Henrique lamenta a morte de Guido. Florencia admite ao garotão que esperou a presença dele no velório. Henrique afirma à loira que não queria prejudicá-la. Ela não para de chorar. Henrique tenta abraçar a Florencia. Ela ressalta que não quer ser difamada novamente. Eles também dialogam sobre Sabrina. Florencia fala para o garotão que se sente responsável pelo ocorrido com a cabeleireira. Henrique não entende o comentário. Florencia ressalta que o garotão não irá perdoá-la. A fresca deseja deixar o povoado. Florencia sente saudades de Guido. Henrique ressalta que a loira conseguiu o que queria. Florencia exige que o garotão apareça na cerimônia religiosa. Ela continua planejando a sua vingança. Henrique afirma a Florencia que não quer sofrer. Ele decide partir. Henrique deseja que Florencia alcance a felicidade. Ele a acaricia. A Almerinda os vê. Ingrid deseja convidar o Gael e a Elisa para irem à fazenda. Ramiro a desestimula. Ele ressalta que Ingrid não sabe cozinhar. Ela deseja se aproximar do filho. Ramiro ressalta que a Ingrid é uma péssima mãe. Ela decide conquistar a confiança da Elisa. Ramiro ressalta que ela nunca segue os conselhos de Gael. Ingrid perde a paciência com o parceiro. A cobra ressalta que Gael se preocupa com ela. Ingrid tem uma ideia. Ela exige que Ramiro a agrida. Elisa conversa com Dolores e Gael. Ela relata para os demais que não confia na tia. Dolores indaga a protegida. Elisa revela para os presentes que Carmen estava alugando a casa para o Ramiro. Dolores segue esculhambando a patroa. Elisa ressalta que o Ramiro e a Carmen não prestam. Dolores insinua que o vilão pode comprar a Megera. Gael não crê que os vilões são amantes. Ele relembra às damas que o Ramiro tem um caso com Ingrid. Elisa decide ir à casa azul. Dolores não gosta da ideia. Gael ajuda a Elisa. Edmundo chega na sua residência. Ele se assusta ao ver Betânia. Eles voltam a brigar. Edmundo exige que Betânia respeite a sua privacidade. Ela ressalta que ele a humilhou. Edmundo arranca as chaves das mãos de Betânia. Ela o desmascara. Edmundo volta a exigir que Betânia não se meta em sua vida. Ela insinua que o médico tem um péssimo gosto. Betânia descreve os defeitos de Ingrid para Edmundo. Ele defende a amante. Edmundo afirma para Betânia que confia em Ingrid. A mexeriqueira exige que o ex-marido termine com ela. Edmundo ressalta para Betânia que não a suporta. Ele conta para ela que pretende se casar com Ingrid. Ramiro a agride. Ingrid sente fortes dores. Ramiro e a cobra seguem com o plano. Ela agradece a ajuda dele. Ramiro pede para Ingrid acompanhar o Gael. Ela ressalta para o vilão que eles não vão terminar. Ingrid volta a sugerir que Ramiro suma com a Almerinda. Ele relembra que Gael e Damião gostam da mesma moça. Ingrid deseja que o filho fique com toda a fortuna do zarango. Ramiro percebe que ela é perigosa. Eles fazem planos para o futuro. No dia seguinte, Damião cuida do cavalo. A Almerinda vê o filho e se emociona. Ela agarra a Damião. Ele não entende nada. A Almerinda paparica a Damião. Ele ressalta que a viúva sempre foi fria. A Almerinda deseja cavalgar com Damião. Ele não deixa. Damião informa a Almerinda que quer ficar sozinho. Ela se chateia. A Almerinda relata para o Damião que o ama. Ela ressalta que não vive sem ele. A Almerinda reitera que está disposta a proteger o filho. Damião culpa a mãe pela sua infelicidade. Ele insinua para a viúva que gostaria de ter fugido com o Rogério. Damião admite para a Almerinda que não consegue esquecer a Elisa. Ele ressalta que a Amarga é uma mãe horrorosa. Damião insinua que a Estefânia foi melhor que a Almerinda. Ela quase agride o filho e chora demais. Damião se arrepende pelo que falou. Ramona cozinha. Ela tenta arrancar informações de Paloma. Ramona convence a neta a ir comer. A morena decide lavar as mãos. Ramona mexe na bolsa de Paloma. A curandeira vê o resultado do teste de gravidez. Ramona afirma para Paloma que já sabia da verdade. Ela ressalta que a morena está seguindo os passos da mãe. Paloma fala para Ramona que carregará a responsabilidade sozinha. A curandeira ressalta que não soube orientar as familiares. Ramona decide confrontar o Gael. Paloma exige que a avó fique calada. A curandeira deseja que o Gael apoie a morena. Ramona e Paloma não param de brigar. A curandeira ressalta que a neta foi baixa. Ramona informa a Paloma que a Elisa não pode se casar com o Gael. A morena tenta calar a avó. Ramona ressalta que dará um pai para o seu bisneto. Paloma tem uma ideia. A morena engana a avó. Paloma inventa para Ramona que Henrique é o pai do seu filho. A curandeira quase tem um troço. Ramona deduz que Paloma está mentindo. A morena mantém a sua versão para a avó. Ramona relata que Paloma agiu como uma qualquer. Ela se decepciona com a neta. Ramona ressalta que Paloma não ama Henrique. A morena despista a avó. Paloma continua enganando Ramona. A curandeira reitera que a neta não agiu bem. Paloma informa a Ramona que é admirada por Henrique. Elas divergem sobre a situação. Paloma afirma a Ramona que não pode voltar no tempo. A morena deseja refazer a sua vida. Ramona decide sair. Ela faz uma promessa para Paloma. A morena esmurra a mesa e segue enfurecida. Damião vai atrás de Almerinda. Ela o dispensa. Damião pede perdão à Almerinda. Ela não perdoa o filho. Damião sente pena de Almerinda. Ela rejeita as carícias do bonitão. Damião relembra que Almerinda manipulou Florencia. Ela cala o rapaz. Almerinda relembra a Damião que tinha provas para incriminar o Guido. A viúva segue desolada. Almerinda afirma a Damião que se sente sozinha. Ela ressalta que foi enganada pelos demais. Damião desmascara Almerinda. Ele relembra que estava feliz com Elisa. Almerinda informa a Damião que os filhos são sagrados. O bonitão ressalta que a mãe agiu como uma perversa. Almerinda ofende Damião. O rapaz segura a mãe. Damião ressalta que teve a vida destruída por Almerinda. Ela não se importa. Almerinda informa a Damião que não comete erros. Ela fala para o filho que só quer protegê-lo. Damião culpa a Almerinda pelas suas desgraças. Elisa e Gael vão à Casa Azul. Ela tem uma lembrança. Elisa e Gael relembram a infância. O valentão confunde a noiva. Elisa começa a desconfiar de Stefânia. Ela crê que a falecida de fato foi a amante de Rogério. Gael aconselha a noiva. Elisa e o noivo ressaltam que a residência é mal-assombrada. A órfã deseja falar com Ingrid. Elisa alarma Gael. Lupe reza. Ele pede a ajuda de Deus. Lupe segue em oração. Ele ressalta que as pessoas se magoam. Lupe deseja tirar as vendas dos olhos dos amigos. Antônia serve Florencia. A Almerinda aparece. Florencia debocha da sogra. A Almerinda exige que a loira a respeite. Florencia fala para a amarga que escutou os gritos da discussão. A fresca desfruta a desgraça da sogra. A Almerinda conta para Florencia que a viu com o Henrique. A loira admite para a sogra que conversou com o garotão. A Almerinda relembra que Florencia já é casada. A fresca rebate as acusações da sogra. A Almerinda sugere que a Florencia evite conflitos com o marido. Elas se alfinetam. A Almerinda perde a paciência com a Florencia e decide agir. Antônia sorri. Damião e Ramona se encontram no lago. Ele estranha a postura da curandeira. Ramona chora. Damião reage surpreso. Ramona fala para o bonitão que não é de ferro. Ela confessa para Damião que está com a alma ferida. O rapaz deseja ajudar a Ramona. A curandeira ressalta que Damião não ajuda nem a si mesmo. Ramona reitera que o bonitão está equivocado. Ela cita Henrique. Damião não entende nada. Henrique procura Edmundo. Eles conversam. Edmundo decide abrir o jogo com o Henrique. Betânia liga para a amiga. Ela desabafa com a colega. Betânia recebe uma visita. Ela reage surpresa ao ver a Ramona. A curandeira deseja falar com Henrique. Betânia conta para Ramona que o garotão está trabalhando. A curandeira revela à fofoqueira que a Paloma está esperando um filho de Henrique. Betânia quase tem um troço. A mexeriqueira ofende Paloma. Ramona quase agride a rival. Gael e Elisa surgem na antiga fazenda de Edviges. Eles fofocam sobre Ingrid. Gael deseja ajudar a mãe. Ele conta para a noiva que Rameiro já agrediu a Ingrid. Gael admite para Elisa que não confia na mãe. A fazendeira segue assustada. Elisa continua disposta a arrancar a verdade de Ingrid. Gael a acalma. Os noivos fazem planos para o futuro. Elisa aceita sair com Gael. Ingrid vai à fazenda de Carmen. Ela vê Dolores. A governanta conta para ela que Elisa saiu. Ingrid relata a Dolores que quer contar um segredo para a orfã. A governanta sugere que ela não esconda nada de Gael. Ingrid tenta comover Dolores. Ela exige que a governanta não se meta em sua vida. Dolores pede para Ingrid não perturbar Elisa e Gael. Ela informa a governanta que está com grave problema. Ingrid fala para Dolores que só Elisa pode ajudá-la. Carmen questiona a funcionária. Ela descobre que Ingrid está na propriedade. Carmen corre atrás da rival. Ela nota que Ingrid apanhou. Elas trocam provocações. Carmen proíbe Ingrid de voltar à sua casa. Ela enfrenta a vilã. Ingrid afirma para Carmen que elas virarão parentes. A víbora ameaça Ingrid. Ingrid relembra a Carmen que sabe tudo sobre ela. Ela deduz que a vilã matou Kênia. Carmen exige que Ingrid não a difame. Ingrid supõe que a Megera assassinou Augusto. Ingrid admite para Carmen que a delatou para o agricultor. Ingrid relata para a víbora que pode desmascará-la até mesmo depois de morta. Ingrid intimida a Carmen. Henrique deseja que Edmundo seja feliz. Eles se abraçam. Paloma chega na residência. Ela é recebida pelos cavalheiros. Edmundo indaga a funcionária. Paloma relata aos demais que precisa alertá-los. Edmundo fica nervoso. Henrique descobre que Paloma está grávida. Ele reage abismado. Paloma confessa aos demais que mentiu para Ramona. Ela exige que Henrique e Edmundo não a desmintam. O doutor informa a Morena que não pretende enganar a Ramona. Henrique segue confuso. Paloma fala para terceiros que o Gael não pode descobrir a verdade. Edmundo discorda. Paloma ressalta para os demais que não quer a pena de Gael. Henrique acaricia a Morena. Ele relembra a Paloma que sabe o que é amar sem ser correspondido. Edmundo tenta aconselhar o filho. Henrique decide ajudar a Paloma. A Morena agradece a ajuda do garotão. Paloma afirma a Edmundo que a mentira não vai durar muito. O doutor não apoia os jovens. Paloma exige o apoio de Edmundo. Ele dispensa a funcionária. Henrique chama Paloma para sair. A Morena volta a comover Edmundo. Paloma fala para o patrão que precisa ser amparada por alguém. Henrique apressa a Morena. Edmundo não sabe o que fazer. Florencia vai à processadora da Elisa. Carito a aborda. Florencia percebe que Elisa progrediu. A loira informa a Carito que precisa falar com Henrique. Florencia decide entrar na sala do garotão. Gael e Elisa percorrem a cidade vizinha. Eles trocam declarações. Gael mostra as paisagens para Elisa. Eles desfrutam a cultura local. Elisa afirma para Gael que adora artesanato. Os noivos decidem nadar. Ramiro procura Damião. O bonitão pressiona o vilão. Ramiro dá um charuto para Damião. O rapaz rejeita o presente. Damião ressalta que Ramiro não está progredindo. Ele deseja anular o contrato. Ramiro conta para Damião que a plantação está com uma praga. O rapaz não liga. Ramiro ressalta para Damião que tem o respaldo de Almerinda. O bonitão não se importa. Ramiro reitera que Damião está perdendo muitos fornecedores. O vilão chama o rival de fracassado. Damião fala para Ramiro que a Elisa jamais irá contratá-lo. O desalmado tem uma ideia. Damião tripudia de Ramiro. O galego deseja ser o sócio majoritário da processadora. Damião desdenha da situação. Ingrid encontra Edmundo. Ele percebe que ela está sem bagagens. Ingrid afirma para Edmundo que não pode largar o Ramiro. Ele fica arrasado. Ingrid inventa para Edmundo que foi desmascarada por Ramiro. Ela exige que o médico a esqueça. Edmundo tira os óculos de Ingrid. Ele descobre que ela foi surrada. Ingrid coloca Edmundo contra Ramiro. O médico segue com sangue nos olhos. Edmundo decide matar o Ramiro. Ingrid comemora. Carmen informa Ramiro que precisa de dinheiro. Ele a acalma. Ramiro conta para Carmen que expulsou Ingrid da fazenda. Eles flertam. Carmen afirma para Ramiro que Ingrid precisa sumir da face da terra. A víbora conta ao vilão que foi ameaçada por Ingrid. Ramiro informa a Carmen que consegue controlar Ingrid. Ele ressalta a megera que precisa de Ingrid. Carmen deixa Ramiro sozinho. Ramona vai à empresa de Elisa. Ela se dirige ao escritório de Henrique. Ramona encontra Florencia. Ambas desejam confrontar Henrique. Florencia se apresenta para Ramona. A fresca chama a curandeira de bruxa. Ramona informa a Florencia que é velha e experiente. A curandeira percebe que a loira não está grávida. Ramona coloca Florencia contra a parede. A almerinda procura Betânia. A viúva acaba descobrindo que o Henrique engravidou Paloma. Betânia percebe que falou demais. Florencia garante para Ramona que está grávida. A curandeira reitera para a loira que ninguém a engana. Ramona ressalta que a Florencia está seca e apagada. Ela desmascara a fresca. Florencia informa a Ramona que pode atestar a sua gravidez. A curandeira relembra a loira que tem um dom. Florencia não permite que Ramona toque. A curandeira exige que a fresca conte a verdade para Damião. Florencia deixa Ramona falando sozinha. Ingrid pede para Ramundo não machucar o Ramiro. Ele ressalta que é capaz de tudo por ela. Edmundo detona Ramiro. Ingrid comove o médico. Eles se abraçam. Edmundo afirma a Ingrid que jamais irá largá-la. Eles trocam juras de amor. Ingrid exige que Edmundo não volte a procurá-la. Ele não a obedece. Ingrid tenta sair da casa de Edmundo. Ele não permite. Ingrid fala para Edmundo que o Ramiro pode matar o Gael. O Valentão e Elisa passeiam pela praça. Eles se divertem. Os noivos desfrutam a cultura local. Edmundo hidrata Ingrid. Ela toma um calmante. Edmundo admite para Edmundo que está amedrontada. Ela teme perder outro filho. Edmundo deseja abrir o jogo com Gael. Ele encurrala Ingrid. Ela relembra o amante que a Kenya morreu. Ingrid insinua para Edmundo que Ramiro matou a sonsa. O doutor fica louco de ódio. Ingrid conta para Edmundo que ainda não ganhou o perdão de Gael. O médico segue disposto a entrar em ação. Edmundo fala para Ingrid que Ramiro precisa ir para a cadeia. Ela ressalta que não pode provocar o vilão. Ingrid sugere que Edmundo confie nela. Ela reitera que está nas mãos de Ramiro. Ingrid informa a Edmundo que só terá paz caso o vilão morra. Ela assusta o amante. Ingrid se despede de Edmundo. Ele chora. Henrique consola Paloma. Ela ressalta para o garotão que ele será confrontado por Ramona. Henrique continua disposto a ajudar a Paloma. A morena relata para o garotão que não pode contar a verdade para o Gael. Henrique limpa as lágrimas de Paloma. Ele insinua que pode chegar a amá-la. Henrique pede Paloma em casamento. Ela sugere que o garotão não se sacrifique. Paloma admite para Henrique que não o ama. Ele cita as virtudes dela. Henrique tenta convencer a Paloma dá-lo uma chance. Ele se ajoelha. Betânia aparece e escuta o pedido do filho. Ela confronta Henrique. Betânia xinga Paloma. Henrique intervém. Betânia ressalta que Paloma deu o golpe da barriga. A morena rebate as acusações da fofoqueira. Elas discutem. Henrique acalma os ânimos. Betânia exige que o filho reaja. Henrique enfrenta a mãe. Betânia ressalta que Paloma estragou a vida do garotão. Florencia visita Ramona. A loira conta para a curandeira que não tira barriga falsa nem para dormir. Ramona estimula Florencia a desabafar. A fresca decide contar tudo para a curandeira. Florencia conta para Ramona que quer sumir do povoado. Ela informa a curandeira que sente medo de Almerinda. A viúva aparece. Almerinda descobre que Ramiro quer vê-la. Antônia sugere que a patroa proíba a entrada do desalmado na fazenda. Almerinda fala para a empregada que dará um basta em Ramona. A amarga encontra o algoz. Ramona conta para Almerinda que Carmen aceitou vender as terras. Ele estorca a viúva. Almerinda não deseja dar dinheiro para Ramona. Ele volta a ameaçá-la. Almerinda reitera para Ramona que não pretende ajudá-lo. Ele desdenha da situação. Almerinda acaba cedendo a chantagem de Ramiro. Ele ressalta à inimiga que o Damião ainda não descobriu a verdade. Almerinda enxota Ramiro. Ele conta para ela que quer ser sócio da processadora. Almerinda enfrenta Ramiro. Eles trocam ofensas. Ramiro relembra a Almerinda que o Gael pode chegar a ser o dono de metade da empresa. Henrique sugere que Paloma não dê caso à Betânia. A morena relembra ao garotão que está desonrada. Henrique continua pressionando Paloma. Ela pede um tempo para pensar. Henrique beija a cabeça de Paloma. Florencia pede a descrição de Ramona. A loira garante para a curandeira que vai acabar com a farsa. Ramona percebe que Florencia está com a alma ferida. Ela informa a fresca que não sabe o que vai fazer. Florencia vê o amuleto. Ramona conta para a loira que o pingente adieliza. Florencia sai de cena. Braulio e Dolores saem para comer batata com maionese. Eles falam com a atendente e flertam. Braulio conta para Dolores que o Vicente está estudando em um internato. O moreno relata para a pretendente que o malandro precisa se afastar do ramiro. Dolores ressalta que Braulio é um ótimo pai. Ela encanta o moreno. Eles sorriem. Gael mostra uma igreja para Elisa. A fazendeira fala para o noivo que adora a catedral. Elisa informa a Gael que está feliz. Eles rodopiam pelo centro histórico. Gael e Elisa conversam sobre a história do país. Eles trocam declarações. Elisa fala para Gael que adorou o passeio. Braulio conta para Dolores que o Vicente está terminando o ensino médio. A governanta crê que o malandro irá progredir. Braulio deseja reencontrar o Vicente. Ele deduz que o malandro voltará a rejeitá-lo. Braulio teme que Ramiro queira ficar com o filho. Dolores o despreocupa. Braulio conta para a governanta que Antônia despreza Ramiro. Dolores relembra que o moreno foi enganado pela empregada. Braulio fala para a governanta que quer enterrar as mágoas. Ele informa a Dolores que não pretende reatar com Antônia. Eles trocam carícias. Damião vai à cozinha. Antônia leva uma maçã. Ela agradece a ajuda de Damião, ressaltando que ele pagou o internato para Vicente. O bonitão reitera a faxineira que também teve o apoio de Almerinda. Antônia conta para Damião que a Florencia está trancada no quarto. A empregada admite para o patrão que não gosta da loira. Antônia insinua a Damião que a Florencia é capaz de tudo para ficar com ele. Eles divergem sobre a situação. Antônia insinua para Damião que o filho de Florencia pode ser do Henrique. Ela planta a dúvida na cabeça do chefe. Damião volta a refletir. Ele relembra as palavras de Ramona. Damião recorda que a curandeira também citou Henrique. Ingrid fala para Ramiro que eles devem dar seguimento ao plano. O vilão procura sua arma. Ramiro informa a Ingrid que não aceitará a agressão de Gael. O galego sugere que a parceira comova o filho. Ingrid tem uma ideia. Ela explica o seu plano para o vilão. Elisa e Gael veem Ramiro com a arma e se assustam. Damião procura Florencia. Ela fala para ele que quer manter a sua privacidade. Damião ressalta a Florencia que eles precisam conversar. Ele cita Ramona. Florencia quase tem um troço. Damião crê que o filho da esposa é de Henrique. Florencia fica aliviada. Ramona e Almerinda se encontram na igreja. A viúva tenta evitar a curandeira. Ramona ressalta que a alma de Almerinda está angustiada. A amarga nega. Ramona insinua que Almerinda está com a consciência pesada. A viúva comenta com a curandeira que a Paloma seguiu os passos da mãe. Almerinda e Ramona criticam Ramiro. A curandeira relata que o desalmado será a pior desgraça da amarga. Almerinda dá razão a Ramona. A curandeira informa a viúva que a vida já está cobrando as injustiças que ela cometeu. Almerinda sugere que Ramona obrigue o Henrique a se casar com Paloma. A curandeira estranha o comentário. Almerinda exige que a Ramona proteja Paloma. Ela debocha da curandeira. Florencia ressalta que Damião está enlouquecendo. Ele descobre que a esposa encontrou Henrique na praça. Florencia acalma Damião. Ela relembra ao marido que eles vivem em uma cidade pequena. Damião se desculpa com Florencia. Ela garante para ele que está esperando um arango. Ramiro e Gael quase se agridem. O valentão deseja falar com Ingrid. Gael grita pela mãe. O rapaz culpa o vilão pelo estado de Ingrid. Ramiro aponta a arma para Gael. Ingrid aborda Elisa. Ela impressiona a orfa. Ingrid banca a vítima diante de Elisa. Ela conta para a fazendeira que Ramiro está violento. Elisa descobre que Ingrid apanhou. Ela tenta ajudar a sogra. Ingrid deseja proteger o Gael. Elisa a contém. A orfa fala para Ingrid que irá ajudá-la. Ela desfruta a situação. Ramiro ressalta que Gael não gosta da mãe. O valentão faz de tudo para encontrar Ingrid. Ramiro pede para Gael sair da fazenda. Elisa aparece. Ela exige que o Gael vá embora. O rapaz vê Ingrid. A confusão se instaura. Florencia tem um pesadelo. No sonho, Henrique vai ao quarto da loira. Ela pede a ajuda do garotão. Henrique não entende nada. Florencia conta para o garotão que a sua vida está um caos. Ela se declara para Henrique. Eles se beijam. Almerinda os flagra. Florencia enfrenta a sogra. Almerinda exige que a Nora respeite a residência. Damião e Ramona entram em cena. Almerinda espeta a barriga de Florencia. Ela desmascara a fresca, que se desespera. Florencia acorda e percebe que teve um pesadelo. Ela ressalta que ama Henrique. Florencia se assusta ao ver Almerinda. A viúva fala para Nora que o pior pesadelo dela começou. Elisa e Ingrid tentam proteger o Gael. O valentão faz uma promessa para a mãe. Gael se retira. Ingrid gargalha e abraça Ramiro. Gael deseja atirar no inimigo. Elisa tenta detê-lo. Almerinda descobre que a Florencia ama o Henrique. A loira nega. Almerinda conta para a Florencia que Henrique engravidou a Paloma. A fresca fica triste. A Almerinda tortura a Florencia. Elas trocam ofensas. A Almerinda reitera a Florencia que pode destruí-la. A amarga relata para Nora que tem a chave de todos os quartos da casa. Florencia volta a se trancar. Ramiro questiona Ingrid. Ela deseja fazer as suas malas. Ramiro fica desconfiado. Ele agarra Ingrid. Ramona visita Lupe. Ela conta para o padre que a Almerinda segue amargurada. Ramona pede para o Lupe não deixar o povoado. Ela ressalta para o sacerdote que a Almerinda precisará dele. Ramona insinua para Lupe que já começou o Calvário da Amarga. O padre sugere que a amiga cuide de Paloma. Ramona despreocupa Lupe. Ela se despede do colega. Henrique fala para Edmundo que quer ir para o altar com a Paloma. O médico aconselha o filho. Edmundo ressalta que Henrique está cometendo um erro. O garotão exige o apoio do pai. Edmundo relembra ao filho que ele não ama Paloma. O doutor dá um sermão em Henrique. Edmundo ressalta que o casamento não é brincadeira. Henrique segue disposto a ajudar a Paloma. Ele decide proteger a morena. Edmundo não consegue convencer o Henrique a realizar as suas vontades. O garotão lembra ao pai que a Florencia está casada. Edmundo recua e decide apoiar o filho. Ele fala para Henrique que a sua situação com a Ingrid está complicada. Edmundo entrega uma aliança para o filho. Eles se abraçam. Braulio e Dolores voltam a flertar. Ele se declara para ela. Dolores dá esperanças para Braulio. Ele a relembra que já está solteiro. Braulio sugere que Dolores esqueça o Horácio. Ela fica desconcertada. Braulio afirma para Dolores que eles podem ser felizes. Ela segue emocionada. Braulio beija Dolores. Eles seguem felizes. Elisa não consegue acalmar o Gael. O esquentado procura a arma de Augusto. Gael reitera para Elisa que precisa defender a mãe. A órfã segue nervosa. Dolores aparece. Gael confronta a governanta. Ele descobre que a arma de Augusto está com a polícia. Elisa alarma Dolores. Gael decide procurar Lúcio. Elisa o segura. A fazendeira ressalta que o noivo não é como Ramiro. Gael continua fora de si. Os noivos seguem preocupados com a integridade de Ingrid. O telefone toca. Ingrid fala com Gael. Ela pede para o filho não denunciar o Ramiro. Gael deseja tirar a Ingrid da situação. Ele exige que a mãe saia da fazenda. Ingrid banca a vítima diante de Gael. Ele fala para a mãe que ela não está sozinha. Ingrid deseja morar com Gael. Ela a segura para o filho que partirá no dia seguinte. Gael promete a Ingrid que irá buscá-la na fazenda. Ela encerra a ligação. Ramiro aplaude Ingrid. Ele ressalta que a mulher está conseguindo o que quer. Ingrid decide contar a verdade sobre Rogério para o Gael. Henrique e Edmundo procuram Ramona. O garotão se explica para a curandeira. Ramona insinua que Henrique usou Paloma. Ele a desmente. Henrique leva Paloma às lágrimas. Ele descreve as virtudes da Morena. Henrique fala para Ramona que quer se casar com Paloma. O garotão mostra a aliança para Morena. Ramona exige que Paloma tome uma decisão. A Morena aceita ir ao altar com Henrique. Eles trocam elogios. Edmundo e Ramona admiram o novo casal. Eles saem de cena. Dolores questiona Elisa. A órfã relata à protetora que o Gael é capaz de matar o Ramiro. Dolores admite para Elisa que não confia na Ingrid. A fazendeira conta para a funcionária que a mulher foi agredida por Ramiro. Almerinda se assusta com o barulho do telefone. Ramiro volta a pressioná-la. O vilão marca um encontro com Almerinda. Ela abre a gaveta. Almerinda pega uma arma. Ela aguarda o revólver. Almerinda segue preocupada. Horas depois, Lúcio reúne Elisa e os demais. A órfã paparica o padrinho. Henrique nota a ausência de Gael. Elisa o despista. Lúcio fala para os demais que o braulho tem uma boa notícia. O Moreno anima Elisa. Os trabalhadores veem o logotipo da empresa. Elisa volta a se alegrar. Henrique cuida da parte criativa. Elisa volta a ficar tensa. Ela fala para o Lúcio que não dormiu bem. Elisa informa aos demais que precisa sair. Antônia serve Damião. O bonitão confessa à empregada que não está bem. Antônia conta para o Damião que a Florencia segue no quarto. O mocinho vai atrás da esposa. Damião vê o vestido de Florencia. Ele volta a chorar. Florencia aparece. Damião fala para a esposa que gostou do vestido. A loira tenta agradar o marido. Damião exalta a beleza da parceira. Ele relembra a Florencia que eles precisam conversar. Damião admite para a esposa que gostaria que a criança fosse de Henrique. Florencia reage atônita. Damião fala para a parceira que está sendo honesto. Florencia confessa para o marido que o entende. Ela percebe que Damião quer se livrar dela. Ele promete à esposa que cumprirá a sua palavra. Florencia e Damião ressaltam que o matrimônio está chegando. Eles se abraçam. Florencia pede para Damião deixá-la sozinha. Ele sai de cena. Almerinda encontra Ramiro no escritório. Ele fala para ela que vai depositar o cheque. Ramiro debocha da situação de Almerinda. A amarga assegura para o galego que vai se reerguer. Ramiro ressalta para Almerinda que Elisa está progredindo. Ela pensa em tramar contra a rival. Ramiro relembra a Almerinda que o Rogério teve muitas amantes. A viúva informa ao vilão que não precisa de investidores. Almerinda decide não se associar a Ramiro. Ele ressalta que ela está cometendo um erro. Almerinda exige que Ramiro pare de ameaçá-la. Ele segue disposto a abrir os olhos de Damião. Almerinda informa a Ramiro que sempre fará as pazes com o filho. Ela ressalta que o galego tentou matar Damião. Ele rebate as acusações dela. Almerinda insinua que tem provas contra Ramiro. O vilão não se intimida com a postura da viúva. Almerinda fala para Ramiro que ele pode ver o sol nascer quadrado. A amarga relembra ao vilão que deu dinheiro para a compra das terras de Augusto. Damião escuta. Ingrid pede um favor a Gael. Ramiro tenta colocar Damião contra Almerinda. A viúva se explica para o filho. Damião ressalta que Almerinda e Ramiro são iguais. Ela admite para o filho que precisava de um laranja para comprar as terras de Augusto. Damião deduz que Almerinda quer prejudicar Elisa. Ramiro intervém. Damião despreza os vilões. Almerinda fala para o filho que já perdeu interesse nas terras. Damião exige que a mãe não ajude o Ramiro. Ela insinua para o filho que só quer se livrar do vilão. Damião percebe que Almerinda e Ramiro estão escondendo algo. Ele planeja investigar os vilões. Almerinda sugere que Ramiro conte a verdade para Damião. Ela decide ligar para a polícia. Ramiro detém Almerinda. Ela humilha. Ramiro age de forma formal com Almerinda. Ela corta relações com ele. Almerinda deseja saber a razão do Ramiro ter morado na Casa Azul. Ele engana a inimiga. Ramona rega as plantas. Ela aborda a neta. Ramona percebe que a Paloma não está feliz. A curandeira insinua para a neta que ela está na boca do povo. Paloma informa a Ramona que não liga para as opiniões dos demais. A curandeira ressalta que a neta não é engana. Paloma reitera para Ramona que não criará o filho sozinha. Ela crê que foi um peso para a avó. Ramona se declara para Paloma. Ela sugere que a neta não se case com Henrique. Paloma não dá caso para Ramona. A curandeira esclarece para a neta que a Elisa e o Gael não vão se casar. Paloma estranha os comentários da avó. Ramona conta para a neta que o Damião voltará a ser livre. A curandeira volta a crer que a Paloma está mentindo sobre a paternidade do filho. A morena segue passando a perna e a Ramona. Elas encerram a discussão. Dolores sugere que a Elisa não vá para a fazenda de Ramiro. A fazendeira fala para a protetora que não tem medo do vilão. Elisa amedronta Dolores. A órfã fala para a protetora que o Ramiro não está na propriedade. Dolores teme que ocorra uma tragédia. Ela sugere que Elisa peça a ajuda de Braulio e Lúcio. A órfã não segue o conselho de Dolores. A campainha toca. Gael aparece e busca a Elisa. Dolores os auxilia. Gael fala para a governanta que está disposto a assassinar o Ramiro. Dolores quase tem um troço. Florencia pressiona Antônia. A empregada devolve a chave do quarto para a loira. Florencia decide procurar todas as chaves do dormitório. Ela fala para Antônia que a almerinda não a respeita. Elas discutem. Florencia deduz que a Antônia colocou ideias na cabeça de Damião. A fresca humilha a empregada. Antônia desafia Florencia. Damião procura Elisa. Ele dialoga com Dolores. A governanta conta para o bonitão que a Elisa e o Gael saíram juntos. O mocinho fica desconfiado. Damião pressiona Dolores. Ele deseja ajudar os amigos. Dolores afirma para o Damião que não pode delatar a Elisa. Ele faz de tudo para arrancar informações da governanta. Carmen chega na antiga fazenda de Edviges. Ela encontra Ingrid. Elas se alfinetam. Carmen fala para Ingrid que precisa de dinheiro. Elas voltam a brigar. Ingrid reitera a Carmen que não confia nela. A vilã tenta ensilmar. Carmen desfruta o descontrole de Ingrid. Ela deseja que a mulher saia da fazenda. Carmen insinua para Ingrid que deu ordens para Ramiro. Ingrid relata para a rival que o vilão não a ama. Ela ressalta que Ramiro é obcecado por Rogério. Ingrid revela para Carmen que foi amante do pai de Damião. A megera descobre que Gael é o filho de Rogério. Carmen entra em surto com a revelação de Ingrid. Elas discutem. Ingrid ofende Carmen. Ela deseja ser milionária. Ingrid sugere que a Carmen fiquem com as suas sobras. Elas trocam ameaças. Ingrid ressalta que Carmen está destinada à miséria. Ela expulsa a vilã da fazenda. Florencia perturba a Almerinda. A viúva comunica a Nora que vai sair. Florencia aproveita a oportunidade. Ela entra no escritório de Almerinda. Florencia mexe em todas as gavetas. Ela encontra um molho de chaves. Florencia não acha a chave do seu quarto. Ela segue com a sua busca. Ramiro volta para a fazenda. Ingrid revela para o parceiro que mudou seus planos. Ela exige conversar seriamente com Ramiro. Eles começam a brigar. Ingrid fala para Ramiro que é a verdadeira dona da fazenda. Ele não entende nada. Ramiro chacoalha Ingrid. Ela o enfrenta. Ingrid ressalta que Ramiro tem um caso com a Carmen. Ele confirma. Ramiro tortura Ingrid. Ela o empurra. Ingrid revela a Ramiro que também tem um amante. Ele a agride. Ingrid tira a máscara diante de Ramiro. Ele quebra tudo. Ingrid ressalta que Ramiro é um corno manso. Ela chora e se descontrola. Ingrid admite para Ramiro que o odeia. Ele exige uma explicação dela. Ingrid ressalta que sempre foi preterida por Ramiro. Ela cita Guido. Ingrid admite para o vilão que assassinou o empresário para proteger a si mesma. Ela confessa a Ramiro que o acusou para Guido. Elisa e Gael vão ao consultório. Eles vêm em Paloma. A morena quase fala demais. Edmundo aparece. Gael confronta o doutor. Edmundo conta para o valentão que ama Ingrid. Gael não gosta da notícia. Edmundo informa ao esquentado que eles precisam proteger a Ingrid. Gael pede para Elisa ficar no consultório com a Paloma. Edmundo sugere o mesmo. Elisa não obedece aos demais. Paloma não entende nada. Todos a despistam. Ingrid ressalta que o Ramiro mereceu a traição. Ela fala umas verdades para o desalmado. Ingrid recorda que foi enganada por Ramiro e Paulo. O galego insinua que entende a vingança da parceira. Ingrid conta para Ramiro que investiu o seu dinheiro. Ela tira o vilão do sério. Ingrid revela para Ramiro que comprou uma certidão de casamento. Ele reage atônito com a revelação. Ingrid esclarece para Ramiro que eles se casaram em comunhão de bens. O vilão quase tem um troço. Ingrid planeja ficar com toda a fortuna de Ramiro. Ele começa a espancá-la. Ramiro dá uma grande surra em Ingrid. Ela se defende. Ramiro tenta pegar o dinheiro. Ingrid aponta uma arma para o vilão. Florencia invade o quarto de Almerinda. Ela encontra o amuleto de Damião. O bonitão chega na fazenda de Ramiro. Ele encara a propriedade. Ingrid decide matar o Ramiro. Ele tenta comovê-la. Ingrid deseja que o galego vá para o inferno. Ela ressalta que alegará a legítima defesa. Ingrid conta para Ramiro que ele caiu em sua armação. O desalmado faz de tudo para deter a parceira. Ingrid admite para Ramiro que está satisfeita com a sua vingança. Ele sente bastante medo. Ramiro informa a Ingrid que pode dar tudo para ela. Mesmo assim, Ingrid dispara. Ingrid atinge a cabeça de Ramiro. Damião escuta o disparo e corre. Ingrid não sabe o que fazer. Ela escuta a voz de Damião. Ingrid tem uma ideia. Ela se senta. Damião invade a propriedade. Ele vê Ingrid desolada. Almerinda vai ao cemitério. Ela reencontra o Horácio. Eles conversam sobre a Casa Azul. Horácio insinua para Almerinda que a amante de Rogério foi Carmen. A viúva não acredita. Almerinda volta difamar Estefânia. Ela desabafa com Horácio. Almerinda informa ao bandido que nunca superou a traição de Rogério. Ela ressalta que a Estefânia foi a pior das rameiras. Damião ajuda Ingrid. Ela inventa para o bonitão que está arrependida. Damião percebe que Ramiro espancou Ingrid. Ele decide levá-la ao hospital. Ingrid mente para Damião. Ele a abraça. Ingrid sugere que Damião vá embora. Ele ressalta que só quer ajudá-la. Ingrid conta para Damião que Gael chegará a qualquer momento. O mocinho faz de tudo para tranquilizar a mulher. Ingrid percebe que será presa. Ela fala para Damião que não pode perder o casamento de Gael. Ingrid informa ao bonitão que não deseja decepcionar o filho. Damião promete que a tirará da cadeia. Ingrid sugere que o mocinho haja por Gael. Ela pede para Damião assumir a autoria do disparo. A Almerinda passa mal. Ela fala para o Horácio que não costuma expor os seus sentimentos. O bandido relembra a amarga que eles estão no cemitério. Horácio conta para a Almerinda que a Elisa sempre visita o túmulo de Estefânia. A viúva detona a órfã. Horácio insinua para a Almerinda que a Estefânia foi uma dama honrada. Ela sugere que o bandido não acredite em Dolores. A Almerinda afirma a Horácio que o Augusto foi um trouxa. Ele questiona a amarga. A Almerinda conta para Horácio que, na época, achou duas passagens no escritório de Ramiro. O bandido fala para a viúva que o vilão ainda está com os boletos. Ingrid tenta convencer o Damião a ajudá-la. Ela chora muito. Damião fica em uma sinuca de bico. Ele conta para Ingrid que também vai se casar. Ela fala para o Damião que o Gael não pode descobrir que a sua mãe é uma assassina. Ela deseja se suicidar. Damião pega a arma das mãos de Ingrid. Elisa e Gael aparecem. Eles veem Damião segurando o revólver. Edmundo e Gael socorrem em Ingrid. Elisa questiona Damião. Ele conta aos demais que escutou os gritos da Ingrid. Ela ressalta que o Ramiro estava prestes a matá-la. Ingrid cria toda uma história para culpar o Damião. Ele não a desmente. Almerinda não entende o motivo de Ramiro ainda estar com as passagens. Horácio preocupa a amarga. Ele reitera a Almerinda que o Ramiro guarda vários segredos. Horácio insinua que a viúva está detestando a pessoa errada. O bandido conta para Almerinda que chegou a segurar as passagens. A amarga pressiona Horácio. Ingrid fala para o Gael que deve a vida ao Damião. Edmundo segue protegendo a amante. Gael agradece a ajuda de Damião. O mocinho continua atônito. Elisa fala para o Damião que não vive sem ele. Eles se abraçam. Gael interrompe o clima. Ramiro abre os olhos. Ele chama Ingrid e a assusta. Edmundo percebe que Ramiro está vivo. Horácio conta a Almerinda que não lembra dos nomes que estavam nas duas passagens. Ela fica irritadíssima. Horácio revela a Almerinda que roubou os boletos a mando de Carmen. A viúva desconfia da rival. Almerinda pensa na possibilidade de ter sido enganada por Carmen. Ela deseja ver as passagens. Horácio aconselha a amarga. Ingrid segue louca de ódio. Edmundo relata aos demais que a bala está alojada na cabeça de Ramiro. Damião decide usar o telefone. Edmundo dispensa os presentes. Elisa descobre que o Damião será preso. Ela deseja ajudar o amado. Edmundo fala para os demais que vai cuidar de Ramiro. Gael sai com a mãe. Damião conta para Edmundo que já ligou para a ambulância. Carmen vai à sacristia e aborda o Lupe. Ele a alfineta. Lupe fala para Carmen que está prestes a ir embora. Ela não se importa. Carmen informa a Lupe que quer conversar sobre Gael. Ele estranha. Carmen relata a Lupe que a Elisa e o Gael podem ficar com a metade da fortuna de Rogério. Ela informa ao padre que já descobriu a verdade. Vicente regressa. Antônia abraça o filho. Ela agrada a Vicente. O malandro fala para a mãe que está com fome. Braulio os observa. Antônia exalta a beleza de Vicente. Braulio deseja que o malandro conheça a processadora de Elisa. Antônia convida o moreno para comer. Vicente reforça o pedido. Antônia serve os demais. Vicente deseja saber o que ocorreu com a Sabrina. Braulio conta para o malandro que a cabeleireira está morando em outra cidade. Antônia deseja reconquistar o moreno. Lupe tenta enganar a Carmen. Ela fala para ele que descobriu tudo pela própria Ingrid. Lupe inventa para Carmen que a mulher mentiu. A megera não acredita no rival. Eles brigam feio. Lupe insinua para Carmen que a Ingrid só quer atormentá-la. Ela segue redutivo em sua postura. Carmen decide prejudicar Gael e Elisa. Ela alarma Lupe. Carmen insinua ao padre que pode desmascará-lo, ressaltando que ele sempre ocultou a verdade de Gael. O padre volta a rezar. Ramiro chega ao hospital. Elisa conta para o Edmundo que a Ingrid também está sob cuidados. O médico fala para a fazendeira que fará de tudo para salvar a vida do Ramiro. Edmundo revela para Elisa que Damião foi para a delegacia. O doutor examina a Ingrid. Ele se insinua para a amante. Ingrid pede ao Gael para acompanhar a Elisa. O valentão se retira. Dolores corre para atender o telefone. Elisa fala com a protetora. A governanta conta para a protegida que não conseguiu mentir para o Damião. Elisa repreende a protetora. A órfã relata o ocorrido para a governanta. Dolores descobre que Damião atirou em Ramiro. Elisa fala para a protetora que quer apoiar o amado. Gael escuta. Dolores decide ligar a fazenda Arango. Gael acaricia Elisa. Ele sugere que ela ajude o Damião. Elisa fica chocada com a benevolência do noivo. Um chaveiro troca a fechadura do quarto de Florencia. Ela o paga. Antônia conta a Florencia que o Damião atirou em Ramiro. Almerinda chega na antiga fazenda de Diviges. Ela vê alguns policiais. Almerinda descobre que houve um crime na propriedade. O oficial conta à viúva que o Ramiro está à beira da morte. Ingrid informa a Edmundo que o Gael já sabe o que há entre eles. Ele segue com pena. Ingrid reitera a Edmundo que o adora. Ele a informa que o pesadelo terminou. Ingrid deseja esquecer o ocorrido. Edmundo planeja morar com ela. Ingrid informa ao amante que eles não terão paz enquanto o Ramiro estiver vivo. Ela sugere que Edmundo termine de matar o vilão. Ingrid coloca o doutor contra a parede. Ingrid exige que Edmundo entre em ação. Ele segue confuso. Edmundo fala para Ingrid que não pode prejudicar o Ramiro. Ela ressalta que o vilão precisa morrer. Edmundo desconhece Ingrid. Ela se descontrola. Edmundo decide não obedecer à amante. Ele ressalta que precisa ajudar o Damião. Então, Ingrid se sente preterida pelo médico. Ela não comove Edmundo. Ele reitera que irá protegê-la. Ingrid fala para Edmundo que quer ficar sozinha. Ele se retira. Ela o xinga. Henrique visita Paloma. Ela o alarma. Henrique tenta despreocupar Paloma. A morena relata ao noivo que Elisa, Gael e Edmundo estão com problemas. Henrique questiona Paloma sobre Ramona. A morena conta para o noivo que a curandeira desconfia da verdade. Henrique reitera para Paloma que jamais irá desmenti-la. Ela toca em sua barriga. Paloma fala para o Henrique que tomou a decisão certa. Ela teme que o garotão a largue. Henrique se declara para Paloma. Ele a beija. Gael os vê. Carmen chega à fazenda. Ela estranha a aflição de Dolores. Carmen indaga a funcionária. Dolores conta para a patroa que Ramiro levou um tiro na cabeça. Gael perturba Paloma e Henrique. O garotão exige que o valentão não se meta em sua vida. Gael parabeniza o casal. Paloma enciúma o esquentado. Gael tenta disfarçar o seu incômodo. Ele descobre que o Henrique e Paloma vão se casar. Almerinda visita Horácio. Ela confronta o bandido. Almerinda crê que o Horácio atacou o Ramiro. Ele nega. Horácio se alegra ao saber que o Ramiro está ferido. Almerinda deseja descobrir quem atirou no galego. Horácio reitera à viúva que não fez nada contra Ramiro. Eles voltam a detonar o vilão. Almerinda sai. Gael estranha a decisão dos jovens. Paloma e Henrique voltam a enganá-lo. Gael deduz que a morena não gosta do noivo. Paloma assegura para o valentão que já o esqueceu. Gael revela para os jovens que o Damião atirou em Ramiro. Elisa visita o bonitão. Damião fica feliz com a presença da órfã. O mocinho fala para Elisa que sairá em breve da cadeia. Ela celebra. Damião ressalta que o seu casamento terá que ser adiado. Ele admite para Elisa que não gostaria de se casar no religioso. O bonitão emociona a amada. Elisa sugere que Damião não se deixe manipular pelas vilãs. Ele fala para a fazendeira que agiu para ajudá-la. Elisa exige que o Damião a esqueça. O bonitão revela para a amada que aceitou as condições de Almerinda para que ela vivesse em paz. Eles trocam carícias. Elisa pede para Damião parar de se sacrificar por ela. Ele deseja que a amada seja feliz. Damião crê que a Elisa o ama. Ela não abre o jogo com o amado. Damião fala para a Elisa que sempre gostará de Gael. Ele faz a órfã se sentir culpada. Elisa ressalta que o Damião é um banana. Eles se alfinetam. Damião começa a acreditar que Elisa ama o Gael. Ele a segura. Ela o evita. Damião fala para a Elisa que nada ofuscará o casamento dela. Eles conversam sobre Ingrid e Ramiro. Damião sugere que a Elisa não se preocupe com ele. Ela chora. Elisa chacoalha Damião. Ela quase o beija. Florencia aparece. Elisa decide ir embora. Florencia é amável com a rival. Ela sente pena de Damião. Dolores questiona Gael. Ele conta para ela que Elisa foi visitar Damião. Dolores crê que o Gael está enciumado. Ele fala para ela que confia em Elisa. Gael ressalta que deve gratidão a Damião. Dolores o apoia. Edmundo aparece e revela para os demais que a Ingrid está melhorando. Gael planeja fazer companhia à mãe. A Almerinda surge e questiona os demais. Edmundo atualiza das novidades. A Almerinda exige saber se Ramiro vai sobreviver. Edmundo conta para a viúva que o galego pode ter danos cerebrais. A Almerinda insinua que o doutor não sabe de nada. Edmundo perde a paciência com a amarga. A Almerinda segue sem entender o ocorrido. Gael e Dolores preocupam a viúva. A Almerinda descobre que o Damião atirou em Ramiro. Ela quase tem um troço. Edmundo conta para a Almerinda que Damião foi detido. Ela passa mal. A Almerinda desmaia. Gael a segura. Horácio surge no hospital. Ele se esconde. Florencia conta para Damião que a Elisa estava emocionada. Ele justifica a orfa. Florencia percebe que interrompeu o clima entre os antigos pombinhos. Damião fala para a esposa que não quer discutir. Florencia recua. Ela ressalta para o Damião que não é mais ciumenta. O bonitão fala para a esposa que está vivenciando o pesadelo. Damião conta para Florencia que o casamento será adiado. Ela lamenta. Florencia avisa a Damião que a vida deles vai mudar. Ele não entende o comentário. Damião estranha a postura de Florencia. Ela reitera para o marido que irá apoiá-lo. Florencia não crê que Damião atirou em Ramiro. Ele ressalta para a parceira que agiu para defender a Ingrid. Florencia deseja que Ramiro morra, pois relembra que o vilão prejudicou Guido. Carmen pensa no desalmado. Ela relembra os momentos que viveu com Ramiro. Carmen se levanta. Gael encontra Lupe. O padre crê que o valentão está angustiado por Paloma. Gael relata a Lupe que a morena já virou a página. O sacerdote descobre que a Ramona não procurou o esquentado. Gael não entende a euforia de Lupe. Ele conta ao protetor que o Henrique e a Paloma vão para o altar. Disfarçado, Horácio entra no quarto de Ramiro. Ele amaldiçoa o rival. Horácio culpa Ramiro pelas suas desgraças. Ele ressalta que o vilão o transformou em um assassino. Horácio pensa em assassinar o Ramiro, mas desiste. Ele deseja que o inimigo sofra. Horácio ressalta que está de olho em Ramiro. Dolores surge. Ela pensa que Horácio é o médico responsável por Ramiro. Dolores quase toca no marido. Elisa aparece. Horácio aproveita a oportunidade para sair. Dolores conta para Elisa que o doutor é um grosso. Lupe não entende o que está acontecendo com os jovens. Ele reza. Gael tenta consolar Lupe. Ele fala para o protetor que os tempos mudaram. Lupe lamenta a sua partida. Ele ressalta que todos estão fazendo escolhas erradas. Gael garante para o Lupe que será feliz com a Elisa. O padre ressalta que o protegido está enganado. Lupe crê que o Gael é apenas obcecado por Elisa. O padre ressalta que conhece o protegido. Lupe nota que Gael não gostou da notícia do casamento da Paloma. O esquentado cita a Ingrid. Gael conta para Lupe que quer abrigar a mãe. Eles divergem sobre a situação. Elisa conta para Dolores que Damião está tranquilo. A governanta revela para a protegida que o Gael está mal-humorado. Elisa relembra que foi aconselhada pelo noivo. Dolores percebe que a órfã ainda venera Damião. Elisa deseja visitar o Lúcio. Dolores conta para a fazendeira que a Almerinda está hospitalizada. Lupe descobre que o Damião está na prisão. Gael sente pena do amigo. Ele exige a compreensão de Lupe. O sacerdote aceita hospedar a Ingrid. Gael exige que Lupe não dê sermões para a mãe. Ele também conta para o padre que a Almerinda teve uma crise nervosa. A viúva acorda. Ela dá de cara com Elisa. A Almerinda hostiliza a órfã. Elisa fala para a amarga que já viu Damião. A viúva volta a detonar a fazendeira. Elisa evita uma discussão com a Almerinda. A amarga ressalta para a rival que não precisa dela para nada. Elisa fica impaciente. A Almerinda permite que a órfã fale. Elisa abre o jogo com a viúva. Ela conta para a Almerinda que o Damião agiu em legítima defesa. A amarga segue chocada. Ingrid anda pela praça. Gael e Lupe a encontram. Ingrid relata para os demais que quer ir à fazenda. Lupe pede para a mulher dormir na casa dele. Gael agrada a mãe. Ingrid ressalta para os presentes que não quer ser peso para ninguém. Ela reitera que precisa recolher os seus pertences. Gael segue paparicando Ingrid. Ela se declara para ele. Ingrid sai com Gael. Lupe se irrita. Elisa tenta acalmar a Almerinda. A viúva ressalta que a fazendeira age com hipocrisia. A Almerinda exige que Elisa deixe o Damião em paz. Ela enxota a órfã do quarto. Florencia surge. Elisa a provoca. A Almerinda fala para Florencia que quer visitar o filho. A loira deseja a morte da sogra. Lupe aparece e abraça a irmã. Almerinda desabafa com o irmão. Florencia sai de cena. Lupe e Almerinda decidem ir atrás de Damião. Carmen visita Ramiro. Ela se senta na cama dele. Carmen chora. Ela agride o Ramiro. Carmen ressalta que o vilão é um idiota. Ela não deseja ficar desamparada. Ela não deseja ficar desamparada. Carmen ressalta que Ramiro é a sua última esperança. Elisa visita Lúcio. Ela conta para o padrinho que o Damião arriscou a vida para defender a Ingrid. Lúcio se incomoda por ter descobrido o ocorrido tardiamente. Elisa fala para o padrinho que teve um dia complicado. Ela conta para o Lúcio que o Ramiro pode perder a vida. O velhinho volta a pensar em Branca. Lúcio informa a Elisa que não deseja a morte de ninguém. Ela o agarra. Orácio volta para o cemitério. Ele encontra o túmulo de Branca e chora. Orácio deseja o perdão de Deus. Edmundo fica surpreso ao ver Carmen num quarto de Ramiro. Ele a confronta. Carmen chama Edmundo de intrometido. Ela revela para o antigo amante que é a patroa de Ramiro. Edmundo ressalta que os vilões são iguais. Carmen supõe que o médico tentará matar o Ramiro. Ela detona Ingrid. Edmundo quase agride Carmen. Eles trocam xingamentos. Edmundo cita as virtudes de Ingrid para Carmen. Ela fala para o antigo amante que já sofreu muito. Edmundo desfruta a desgraça de Carmen. Ele ressalta que Ingrid é melhor que a Megera. Carmen o desmente. Edmundo tenta calar a víbora. Carmen fala para o doutor que a Ingrid irá destruí-lo. Gael arruma a cama para Ingrid. Ele a avisa que o colchão é velho. Ingrid chora. Gael a consola. Ingrid ressalta que não cuidou do filho. Ela finge arrependimento. Gael despreocupa Ingrid. Ele admite que sempre quis ter uma mãe. Ingrid inventa para Gael que jamais o esqueceu. Ele não acredita nela. Gael relembra que Ingrid maltratou Kenia. Ela fala para o filho que está disposta a abrir o jogo com ele. Gael volta a perguntar pelo pai. Ingrid promete ao filho que eles conversarão sobre o falecido. Gael reage confuso. Ingrid despista o filho. Ela beija a bochecha de Gael. Elisa pede para o Lúcio ajudar o Damião. O idoso obedece à afilhada. Lúcio percebe que a Elisa ama o Damião. Ela o desmente. Elisa fala para Lúcio que não pretende voltar a ver Damião. O bonitão pensa na amada. Damião suspira por Elisa. Almerinda e Lupe discutem com o policial. O oficial informa aos demais que segue o regulamento. Almerinda ameaça o policial. Ele a enfrenta. Almerinda não consegue ver o Damião. Lupe controla a irmã. Almerinda declara guerra ao policial. No dia seguinte, Ingrid vê a Carmen no quarto de Ramiro. Elas trocam provocações. Ingrid informa a Carmen que o Ramiro vai morrer. A vilã deseja recuperar o seu dinheiro. Carmen sente ódio de Ingrid. Ela conta para Megera que se casou com Ramiro. Carmen ofende Ingrid. Ela cita Damião. Ingrid fala para Carmen que elas não são iguais. Ambas trocam ameaças. Ingrid relembra a Carmen que pode destruí-la. Almerinda aparece e encontra as rivais. Antônia conversa com Braulio. Eles temem que Damião siga na prisão. Braulio sugere que Antônia não conte nada para o Vicente. O malandro aparece. Braulio chama o Vicente para ir à processadora de Elisa. O malandro beija a mãe. Braulio sai com o Vicente. Ingrid conta para Almerinda que a Carmen esconde vários segredos. A vilã fica nervosa. Almerinda pede para Ingrid ajudar o Damião. Ela dissimula na frente das inimigas. Almerinda ressalta que o Damião adora bancar o herói. Carmen concorda. Almerinda relata para Megera que elas precisam conversar. Carmen segue assustada. Almerinda cita a Estefânia e deixa a víbora à beira de um ataque. Ingrid desfruta a situação. Carmen relata às rivais que não tem nada para esconder. A vilã encontra Lupe no hospital. O padre insinua que Carmen não gosta de ninguém. Lupe ressalta que a víbora sempre se livra dos cúmplices. Carmen crê que o sacerdote a delatou para Almerinda. Lupe atormenta a rival. A víbora ressalta que Almerinda está fazendo muitas perguntas. Lupe informa a Carmen que não está manipulando a irmã. A vilã volta a amaldiçoar o padre. Lupe detona Carmen. Ela ressalta que pode acabar com a raça dos protegidos dele. Lupe exige que Carmen deixe os rapazes em paz. A Megera pensa em contar a verdade para o Damião. Ela deseja que o mocinho e o Gael se odeiem. Lupe teme que os jovens terminem como Caim e Abel. Carmen consegue intimidar o inimigo. Os funcionários de Elisa trabalham. Florencia procura Henrique. Ele estranha a presença dela. Florencia felicita Henrique pelo noivado com Paloma. Ele segue atônito. Florencia insinua que o Henrique mentiu para ela. Ele ressalta que a loira é a principal mentirosa do povoado. Florencia deduz que o Henrique não gosta de Paloma. Ele fala para ela que está feliz. Florencia aconselha Henrique. Ela informa ao garotão que vive em um casamento sem amor. Florencia admite para Henrique que está infeliz. Ele sente pena dela. Florencia confessa para Henrique que gosta dele. Ele ressalta que não é o prêmio de consolação de ninguém. Florencia desabafa com Henrique. Ela ressalta que perdeu tudo. Florencia beija a bochecha de Henrique e o abraça. Almerinda informa a Ingrid que Damião precisa sair da cadeia o quanto antes. A viúva relembra a cobra que pode acusá-la por tentativa de homicídio. Ingrid fala para Almerinda que também pode prejudicar o Damião. A amarga sugere que a rival não mostre as garras. Almerinda tenta fazer um acordo com Ingrid. Ela ressalta que não confia na inimiga. Almerinda fala para Ingrid que elas podem se aliar contra Carmen. Ingrid deseja extorquir a rival. Almerinda reitera a Ingrid que elas vão se ajudar mutualmente. Ambas decidem ir à delegacia. Ingrid deseja a desgraça de Ramiro. Ela pensa em matar o vilão. Ingrid sugere que Ramiro vá para o quinto dos infernos. Lupe e Almerinda discutem. Ela exige que o irmão celebre o casamento de Damião. Almerinda avisa a Lupe que não adiará o matrimônio. Ele desestimula a irmã. Ingrid aparece. Lupe é frio com ela. Ingrid crê que está começando a ganhar o amor de Gael. Almerinda apressa. Elisa visita Gael. Eles divergem sobre Ingrid. Gael conta a Elisa que a mãe está mudando. Eles trocam carícias. Elisa deseja adiar o casamento. Gael não concorda. Vicente conhece a empresa da filha. O malandro vê Henrique. Braulio informa ao garotão que o malandro quer falar com Sabrina. Vicente acaba descobrindo que o Ramiro está morrendo. Ele corre. Braulio persegue o malandro. Gael crê que Elisa voltou a sentir dúvidas. Ela passa a perna nele. Gael informa a Elisa que nada impedirá o casamento deles. Ela recua. Elisa percebe que Gael está mal-humorado. Ele a enrola. Florencia vai atrás de Paloma. A morena não aceita os insultos da loira. Florencia sugere que Paloma valorize o Henrique. A fresca fala para a morena que seguirá ao lado do Damião. Paloma deduz que a Florencia ainda gosta de Henrique. A loira percebe que a morena não ama o garotão. Paloma afirma a Florencia que elas não são iguais. A fresca relata para a morena que o Henrique não pode sofrer. Elisa informa a Gael que não decidiu dos seus planos. Ele segue desconfiado. Gael continua enciumado. Ele ressalta que Elisa sempre fica perturbada com a presença de Damião. Ela relembra ao noivo que o bonitão está casado. Gael sofre com o desamor de Elisa. Ela exige que ele pare de reclamar. Gael comprova que Elisa ainda ama Damião. Ela insinua que o noivo não está sendo sincero. Elisa percebe que Gael está escondendo algo. Ela o cala. Elisa afirma para Gael que está com a consciência tranquila. Paloma conta para Florencia que só tem três semanas de gravidez. Ela admite para a rival que está com medo. Paloma fala para Florencia que quer ser uma boa mãe. Ela leva a fresca as lágrimas. Florencia conta para Paloma que conversou com Ramona. A morena estranha. Florencia deseja que Paloma alcance a felicidade. A loira se retira. Lúcio visita Damião. O mocinho conta para o amigo que já tem um advogado. Lúcio ressalta que há incoerências no depoimento de Damião. O velhinho preocupa o colega. Lúcio fala para Damião que o disparo foi feito a quatro metros de distância. O bonitão não sabe como manter a sua versão para os demais. Lúcio afirma a Damião que ele pode se complicar. O mocinho insinua para o amigo que quer continuar preso. Lúcio desconfia de Damião. Ele sugere que o colega fale a verdade. Almerinda aparece e agarra o filho. Ela informa a Damião que ele sairá da cadeia no dia seguinte. Almerinda conta para o bonitão que Ingrid o ajudou. Lúcio celebra. Damião fica irritado. Lupe ressalta que o Ramiro está colhendo o que plantou. Ele alega que ninguém gosta do vilão. Vicente aparece e abraça Ramiro. Braulio não consegue acalmar o malandro. Almerinda e Ingrid vão à fazenda. Ela fala para a inimiga que seguirá morando na propriedade. Almerinda tenta arrancar informações de Ingrid sobre Carmen. Ela fala para a viúva que está cansada. Almerinda informa a Ingrid que está disposta a pagar muito dinheiro para obter as passagens do Rogério. A cobra percebe que a amarga está bem informada. Almerinda admite para Ingrid que pode ter se equivocado. Ingrid segue reiterando para a rival que abrirá os olhos dela. Braulio conta para Dolores que o Vicente segue venerando o Ramiro. O moreno desabafa com a amada. Dolores fala para Braulio que a Antônia precisa dar um basta no filho. A governanta decide falar com Vicente. Braulio agradece a ajuda da pretendente. Dolores aborda Vicente. Ele fala para ela que não quer deixar o Ramiro sozinho. Dolores garante para o malandro que o vilão ficará bem. Vicente informa a governanta que seguirá no quarto. Dolores exige que o malandro valorize o Braulio. Vicente pede a compreensão da governanta. Ele dispensa Dolores. A governanta se retira. Dolores conta para Braulio que o Vicente segue irredutível na sua postura. O moreno continua arrasado. Braulio decide passar a noite no hospital. Dolores deseja acompanhá-lo. Eles flertam. Ingrid vê algo estranho. Ela abre o cofre de Ramiro. Ingrid procura as passagens. Ela não encontra os boletos. Ingrid se desespera. Ela revira a casa. Ingrid segue em surto. Elisa volta para sua casa. Ela segue pensativa. A órfã tem uma lembrança. No passado, a pequena Elisa fala para o Gael que quer ver o Damião. Ele também sente saudades do amigo. Elisa decide escrever outra carta para Damião. Gael se incomoda. Na atualidade, a fazendeira ressalta que o valentão nunca vai mudar. Damião relembra sua conversa com Gael. Ele não consegue esquecer a infância. Carmen assusta Damião. Ele se irrita com a presença dela. Damião exige uma explicação de Carmen. Ela o informa que eles precisam conversar. Ele a enxota. Carmen ressalta para Damião que a Ingrid o enganou. Ela esculhamba para o jovem. Carmen inventa para Damião que a Ingrid e o Gael tramaram para prejudicá-lo.